E aí galera, beleza? Tava-se de novo com vocês Vamos lá, mais um videozinho aqui no meu caminho da minha estrada No meu dia-a-dia, enfim, estou indo pra São Mateu Vou passar agora Na ponte, a gente vai entrar agora Na ponte de São Mateu Essa área que eu tô passando aqui agora Ela é, tipo, vocês estão aqui, Fast Track Only, ali em cima, é só pra quem Tem Fast Track, no caso Esse aparelhinho aqui em cima Ó, esse aparelhinho Ele é o Fast Track, então com ele Eu passo na ponte, eu passo Ali no pedágio, né E ele cobra direto Na conta no banco, tá? Não precisa de eu ter dinheiro Pagar, parar ali, pagar, enfim Beleza? Então, eu devo estar Mostrando pra vocês nesse momento Ou foto Desta ponte, ou algum video Panorâmico que eu tenha pego na internet Mostrando pra vocês Essa ponte, mas essa aqui é a ponte de São Mateu Beleza? São Francisco Tá mais pra baixo lá Tá? São Francisco tá lá Tá meio que sumido na Na neblina Não deve estar dando pra vocês verem Beleza? Mas aqui a gente vê Que essa ponte Ela vai diretão, ó Não tem... Vocês não conseguem ver Fim nela Olha só, não consegue ver fim não Ela vai Ela simplesmente vai Beleza? E lá na frente aqui Eu não sei se vocês estão conseguindo Identificar nesse vídeo Provavelmente eu vou dar um zoom aí Na imagem Durante a edição Tem uma outra ponte Aquela ponte lá Ela consegue ser ainda Mais longa que essa ponte aqui Tá? E cara São duas pontes que passam Que atravessam essa baía aqui Né? Ela vê que é um braço Essa baía aqui É um braço do oceano Oceano Pacífico Tá? Que divide essa... Que divide essa parte de lá Essa ilha Que no caso Essa ilha da frente Vocês estão vendo aquela montanha lá É uma ilha Faz parte da mesma ilha Onde está São Francisco Naquela direção ali Que eu estou mostrando pra vocês agora Vocês veem Tem o aeroporto internacional De São Francisco E São Francisco Olhando agora a olho nu Eu consigo visualizar A sinueta dos prédios Através da neblina, né? Mas não sei se na quebra Deu pra vocês verem, beleza? E aí essa ponte Ela atravessa Da parte Da outra parte Que no caso Eu vou ver se eu mostro pra vocês Também em uma foto Ela atravessa da parte 1 Se eu tiver conseguindo mostrar pra vocês Em foto agora No vídeo Ela vai estar atravessando A parte 1 Pra parte 2 Beleza? A parte 2 no caso É a ilha Onde está São Francisco Beleza? Mas é isso, gente Ponte gigantesca Longa Pra caramba Essa ponte aqui, tá? A gente gasta Uma média Mais ou menos A gente já está chegando Mais perto agora, né? Da parte que sobe lá Então vocês vão conseguir Ver agora Que ela vira pra esquerda aqui E a gente vai Daqui dá pra ver melhor agora A sinueta dos prédios São Francisco Não sei se vocês estão conseguindo ver aí No vídeo, tá? Mas conseguem ver melhor A sinueta dos prédios Beleza? Aqui a gente está vendo, né? A parte que sobe agora A gente vai subir E vamos lá E vamos lá Vamos nessa A gente está A mais ou menos agora Uns 4 minutos 3 minutos Pra gente conseguir sair Da ponte A gente está vendo O avião lá em cima O jatinho, acho Indo pro aeroporto De São Francisco Na verdade Eu acho que ele está Muito alto Pra quem está indo Pro aeroporto De São Francisco, hein? O aeroporto está logo Aqui do lado, velho Olha lá O aeroporto Aqui você consegue ver Tem um avião Já levantando o voo Lá, inclusive Então eu não sei Se ele está indo pra lá Mas enfim A gente está indo aqui Vocês estão vendo Essa rede elétrica Aqui, né? Esse cabo de cima Com essas bolas No fio O outro dia Eu acredito Que foi num vídeo meu Alguém perguntou Ah, Tarras Por que Que tem essas bolas Nos fios? Galera Essas bolas Nos fios São pra mostrar Pra um piloto De avião Que aí Nesse lugar Tem o fio Tem a rede elétrica Pra ele poder ver A rede elétrica E ele Não sobrevoar E não bater o avião Na rede elétrica Beleza? Beleza É pra esse motivo Que tem as bolas Nos fios Quando eu era criança Eu também Eu lembro Que eu tinha essa dúvida Por que que tem Essas bolas Nos fios? As bolas Nos fios São pra avisar Ao tráfego aéreo A existência De uma rede elétrica Naquela região Beleza? É isso, galera Demorou? Então vamos lá Tá, a gente está terminando Está chegando Estamos chegando agora Em São Mateus Que é o outro lado Aqui dessa ponte Aqui está o escritório Da Philips Aqui de São Mateus Na baía Aqui a gente está Na baía sul De São Francisco Aqui é exatamente Baía sul De São Francisco Eu moro Na baía norte De São Francisco Só que eu moro Bem perto de São Francisco Não tão longe Quando a gente está agora Beleza? Daqui Aqui tem uns outros escritórios Inclusive eu acho Que o escritório O Google tem um escritório Aqui perto A parte do O escritório do Google Está bem aqui Só que eu estou precisando Sair Naqueles prédios Ali na frente Lá Vocês estão vendo O escritório Da Visa Dos cartões De crédito Visa Ali na frente Está tudo que deu para ver Beleza? Vou ter que virar aqui Porque para onde eu vou Eu tenho que fazer Um outro caminho Meu GPS está mandando Eu virar Para outra direção Beleza? Mas enfim A gente está agora Em São Mateus Cidadezinha Pacata Aqui Da 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 Baía norte Da Baía sul Na verdade São Francisco É uma cidadezinha Bem tranquila Esse carrinho Que vocês estão vendo Na frente aqui É o carro dos Correios Tá? É o carrinho Do carteiro É o carro Que o carteiro Usa Beleza? Ó E o PS E o SPS É o carrinho Do correio Ó o carteiro Beleza? Carros da hora Aqui É a região É a região Mais de boa É a região Nobre É a região Mais rica Tá? Essa região aqui Essa região De São Mateus Vocês estão vendo Pelo Os estilos Dos prédios Enfim Né? É mais de boa As ruas Largas E tal A gente não tem Uma Aquela aglomeração Tudo misturado Tudo em cima Amontoado Tá? Então aqui É lógico Também a gente está Numa parte Que não é ainda Aquela parte Residencial Esses prédios Aqui São Residenciais Beleza? Aqui a gente vê Prédios Residenciais Também Não Acho que ali Não são residenciais Ali são comerciais São escritórios Esse outro galpão Que eu acho que é De escritório Também De empresa Agora na frente Já tem casa Já ali E é isso Vocês estão vendo A casa Não tem Olha só a casa Não tem muro Em volta Cercando a casa Tá ligado? É um complexo É um condomínio De casas Aqui Casas conjugadas Tá ligado? Então Você não tem Não tem muro Cercando Não tem nada disso Galera Tá vendo? Não tem muro Não tem porra nenhuma Protegendo as casas Tá? Do lado de casa Do lado de baixo Também você vê Alguns Predinhos Residenciais Também Que já é residencial Já Já tá Já são prédios Residenciais Já Beleza? Então é isso galera Mostrei pra vocês Mais um pouco Mais um vídeo Mostrando mais algumas coisas E é isso Espero que vocês Estejam curtindo Esse novo estilo Do canal O canal agora Não é mais um canal De games E se você quer ver games Vai agora No meu canal do Twitch O link tá na descrição Por favor Vai lá Olha Já segue Já E fica ligado Pra live streams Provavelmente No momento que você tá vendo Esse vídeo Eu devo estar fazendo Live lá No Twitch Então cola lá Acompanha as lives Também Comigo lá Beleza? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo Olha o parquezinho A galera No parque O lagozinho De boinha Pra galera descansar Olha que show Valeu gente Abraço pra vocês Valeu Valeu Tchau 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 Tchau